Ah, tudo agora é tão triste Ah, tudo agora é tão triste Ela não rape, seu rosto é puro e cheio de amor por alguém Mas para quem? Sempre esperando Vendo o luar e pensando com o ar tão tristonho Que é tudo um sonho Ah, que olhar tão triste E medo que ela tem Ah, que olhar tão triste E medo que ela tem Todos sabiam que sem amor seria triste demais para ela Mas não sabiam que ao luar Havia alguém que por ela também esperava Onde estava Ela não rape, correu de um sonho que não era somente seu E anoiteceu E aí E aí E aí